6h33, o Felipe Mello já está aqui com os seus destaques no esporte, começando com a seleção brasileira. Bom dia, Felipe. Tudo bem, Sil? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Ailton. Bom dia, todo mundo que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, o técnico Dorival Júnior finalmente esboçou o time que vai enfrentar a Inglaterra amanhã no estádio de Wembley. E o Brasil com novidades. No gol, Bento deve ser o titular. Na zaga, Beraldo e Fabrício Bruno. Wendel e João Gomes também são novidades na escalação da seleção brasileira, que deve ter o Bento no gol, Danilo na direita, Fabrício Bruno e Beraldo na zaga e Wendel na esquerda. Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá na frente, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Lembrando que hoje ainda tem mais um treinamento lá no CT do Arsenal, antes da partida de amanhã às 4h da tarde entre Brasil e Inglaterra com transmissão da Rádio Bandeirantes. E o volante Bruno Guimarães deu entrevista à coletiva ontem falando sobre a possibilidade de defender mais uma vez a camisa da seleção brasileira. Ele que é um veterano agora de seleção brasileira e também conhece muito essa nova geração da Inglaterra, já que joga no Newcastle. Vamos acompanhar o que falou o Bruno Guimarães. Antes de ouvir o Bruno Guimarães, me diga uma coisa, Felipe Melo, o Brasil vem com cara nova para esse amistoso, é uma outra seleção brasileira. O que você pode contar para a gente aí sobre esses dias de preparação do time Brasil para enfrentar a poderosa Inglaterra? A Inglaterra tem uma boa geração também, viu? É uma geração realmente muito boa da Inglaterra com o Bellingham, que é um dos principais destaques do futebol mundial hoje. Mas o Brasil tem novidades, né? São caras novas. O Beraldo, por exemplo, que fez uma excelente temporada no ano passado com o São Paulo, ele agora está no Paris Saint-Germain, está confirmado entre os titulares. O próprio Fabrício Bruno, o zagueiro do Flamengo, foi muito bem na última temporada. Nas últimas temporadas ele também está ali como novidade. O goleiro Bento, quer dizer, é uma seleção um pouco renovada nesse primeiro contato do Dorival Júnior. Mas ele disse em entrevista ao Dorival Júnior que realmente a seleção brasileira agora não deve ser a seleção brasileira que vai disputar a Copa América. A princípio seriam jogadores novos que poderiam desagradar alguns comentaristas, alguns torcedores, mas que ele precisava testar os jogadores ali que vinham fazendo um bom campeonato. Vamos ouvir o Bruno Guimarães. Olha, eu acho que são dois grandes testes, apesar de ser o primeiro jogo do professor Dorival, a nossa primeira semana com ele. Estamos mudando alguns conceitos que a gente vinha fazendo aqui, tentando entender algumas ideias que ele tem para a gente. Os adversários dizem por si só, dois grandes jogos, dois grandes estádios, duas grandes seleções. Acho que a gente tem que aproveitar ao máximo do tempo que a gente tem para botar em prática. A gente está treinando toda essa semana com o professor, de ficar com a bola, de movimentar a bola, de fazer o jogo, de acionar os pontos em condições de um para um. Sabemos que temos grandes jogadores. Enfim, vamos formar um grande time. Estamos muito confiantes e muito felizes de estar podendo dar continuidade no trabalho. E é sempre especial poder jogar com um time de ponta, ainda mais nesse momento, perto da Copa América, para nos prepararmos muito bem. Está aí, então, o Bruno Guimarães, jogador do Newcastle. Aliás, muitos jogadores que jogam na Inglaterra foram convocados pelo Dorival Júnior. E o Brasil tem um grande teste, primeiro contra a Inglaterra e depois contra a Espanha. Por falar na Espanha, a Espanha joga hoje, contra a Colômbia, às 5h30 da tarde. Hoje também tem jogo da Argentina contra El Salvador, às 9h da noite. São amistosos internacionais. Ontem, Portugal venceu a Suécia por 5x2. Sabe quantos gols o Cristiano Ronaldo fez, Silvani? Nenhum. Ele não jogou. Ele não jogou. Então, sem o Cristiano Ronaldo, venceu de 5x2. Imagina com o Cristiano Ronaldo. Demais. Seria só uns 10. E a Itália venceu a Venezuela ontem por 2x1. Amistosos internacionais. Tem muito jogo, viu? Quem gosta de futebol, se colocar nas televisões a cabo, na internet, vai ver jogo pra caramba hoje nos amistosos de seleções pelo mundo afora. O que mais? Tênis? Vamos falar da Bia Haddad Maia, que ela estreou no Miami Open e venceu a francesa Diane Parry de virada. Com a força da torcida brasileira, a tenista número 13 do ranking da WTA superou a adversária por 2x7x1. Na próxima rodada, Bia enfrenta a britânica Kate Bolter no domingo pelo Miami Open. Mais uma vitória da nossa brasileira Bia Haddad Maia. E o Popó vai lutar de novo? De novo, o Popó vai enfrentar o Vitor Belfort e disse já provocando que vai cair igual o Bambam. O Popó vem numa série de lutas, mas agora vai enfrentar um profissional de UFC, o Vitor Belfort, enfim, vai ser um grande confronto, hein? Popó vs Belfort, agora não é celebridade vs lutador, é lutador vs lutador e essa luta eu acho que vai ser boa. Muito bem, Felipe Melo com as notícias do esporte.